A sensação geral no paddock da Fórmula 1 é que a Red Bull e Max Verstappen vão ser as forças a ser batidas em 2024, mas já tem uma equipe que desponta como o maior desafiante. Não, não é a Mercedes, vice-campeã de 2023. Não é a McLaren, andou perto da Red Bull nos circuitos de alta velocidade no ano passado. Também não é a Aston Martin, que começou 2023 como a maior ameaça à Red Bull. Quem deve pintar no retrovisor da Red Bull no GP do Bahrein é a Ferrari. O lançamento do carro tinha deixado dúvidas no ar. Será que a reformulação liderada por Enrico Cardilli não era ambiciosa demais? Será que ter uma suspensão traseira diferente de todos não atrapalharia a Ferrari? Bem, pelos resultados dos testes de pré-temporada, a Ferrari parece ser a maior desafiante da Red Bull, e a gente vai explicar agora o porquê. Os testes da Ferrari no Bahrein começaram bem. Carlos Sainz disse que o primeiro dia foi um dia ótimo na pista. O carro funcionou de maneira confiável, completando 133 voltas. Segundo Sainz, o bom desempenho foi imediato. A equipe trabalhou em diversas configurações no primeiro dia e descobriu que o carro reagia como o esperado. Isso é sempre um sinal positivo. Charles Leclerc, o companheiro do espanhol, ficou ainda mais empolgado. Ele lembrou da pré-temporada do ano passado. Na ocasião, ele percebeu logo no primeiro dia que seria uma temporada longa. Mas com as melhorias na dirigibilidade, ele está muito mais confiante nesse ano. Dirigibilidade, no caso de Leclerc, não tem tanto a ver com potência ou tração, mas com o grau de facilidade para pilotar o carro. Calma! Nenhum dos pilotos está dizendo que o SF24 é o melhor carro do grid. O que eles viram foi um carro consistente e que responde bem durante toda a pré-temporada. Sainz foi o mais rápido no segundo dia de testes. Mais importante ainda foi o fato de ele ter completado uma simulação de corrida, da qual a gente vai falar daqui a pouco. Cardilli sentiu que a Ferrari alcançou um dos principais objetivos, que é tornar o carro mais dirigível e mais previsível. Sainz e Leclerc dividiram os testes no terceiro dia. Leclerc terminou o dia com o melhor tempo. No paddock, a sensação é de que a Red Bull ainda tem o carro mais rápido. Mas isso não muda o fato de que o ritmo da Ferrari foi muito bom. O chefe da equipe, Fred Vassin, foi cauteloso ao falar disso. Ele percebeu que os pilotos se sentiram bem no carro. Uma coisa é ouvir os pilotos falando sobre o carro. Outra coisa é ficar ali na beira da pista e sentir o carro passar por você. A Ferrari tinha um carro complicado em 2023. Tinha uma traseira instável e toda hora saía de frente. A Ferrari tentava tornar o carro mais previsível, melhorando a estabilidade e o desempenho aerodinâmico. Nesse ponto, o carro foi colocado à prova no primeiro dia de testes no Bahrein, quando ventou pra caramba. Foi uma oportunidade para saber se o carro era menos sensível ao vento. É um detalhe importante, porque o vento pode mudar o comportamento aerodinâmico e provocar perdas de força aerodinâmica. Isso prejudica o downforce de uma maneira imprevisível. No entanto, ambos os pilotos sentiram que a Ferrari evoluiu nesse aspecto em comparação com 2023. Essa foi uma das principais fraquezas do carro no ano passado. Foi um processo que começou em junho do ano passado, com um upgrade do Grande Prêmio da Espanha. Depois continuou ao longo do ano. A esperança era que o SF24 viesse livre do problema. Um carro equilibrado e consistente ajuda muito no gerenciamento de pneus, e portanto no ritmo da corrida. Para Leclerc, é o que se pode esperar para 2024. Então está tudo em ordem na Ferrari. Os vícios do passado parecem ter ficado para trás, graças a um bom trabalho feito no segundo semestre de 2023. Agora é uma questão de saber qual velocidade o carro pode alcançar. E ainda, se o melhor entendimento do carro garante um bom ritmo de desenvolvimento ao longo do ano. Além dos bons tempos de volta na Ferrari no segundo e terceiro dia de testes, encontramos algo quando cavamos mais fundo. Claro, a comparação de ritmo com a Red Bull requer algumas suposições da nossa parte. Por exemplo, para efeito de comparação, a gente parte da premissa que a Red Bull e Ferrari usaram o mesmo peso base nas voltas com pouco combustível. Ok, é uma suposição, mas veja, as duas equipes normalmente correm com uma carga de combustível bastante semelhante. Portanto, chegamos a essa conclusão observando as variações entre desempenho delas nas classificações das primeiras corridas e os resultados nos testes de pré-temporada. Na classificação do GP do Bahrein de 2023, a diferença entre o carro mais rápido dessas duas equipes foi bem similar ao que tinha sido na pré-temporada. Os padrões das últimas temporadas sugerem que Mercedes e McLaren correm um pouco mais pesados nos testes. A Aston Martin corre um pouco mais leve. Claro, talvez não tenha sido assim em 2024, mas é o que temos em mãos para usar como base. Os testes variaram muito, mas tanto a Red Bull quanto a Ferrari fizeram simulações de corrida, o que forneceu mais alguns insights. Vamos olhar primeiro para o ritmo da volta única. Tudo que vimos até agora sugere que a Ferrari faz um tempo decente, uma volta assim como o carro do ano passado também fazia. Basta ver que ela se classificou seis vezes numa temporada de domínio total da Red Bull. Se a gente corrigir a diferença estimada de seis décimos de segundo entre o pneu C4 que a Ferrari usou nos segundo e terceiro dias e o pneu C3 usado pela Red Bull nos melhores tempos de volta, o resultado é surpreendente. Sainz fica em décimo à frente de Sérgio Pérez no segundo dia e Leclerc fica apenas dois décimos atrás de Verstappen no terceiro dia. Porém, a diferença entre Leclerc e Verstappen no último dia aumenta para quatro décimos, se a gente considerar que Verstappen marcou o tempo usando pneus usados e Leclerc usou pneus novos. Essa é uma comparação relevante, porque eles são os pilotos mais rápidos das duas respectivas equipes. A gente estima que a diferença entre Ferrari, Mercedes, McLaren e Aston Martin com a Mercedes não passe de dois décimos de segundo. A Mercedes fica bem perto da Ferrari na liderança desse grupo, Mas com um detalhe, assim como em 2023, a Mercedes demora mais para acertar o setup e a temperatura dos pneus. O ritmo de uma volta única não foi a maior fraqueza da Ferrari em 2023. Foram os extintos da corrida. A escuderia tinha um carro imprevisível e que desgastava demais os pneus. Nesse aspecto, ela parece ter progredido. A Ferrari parece ter se saído bem numa simulação de corrida no segundo dia. O carro vermelho foi pilotado por Sainz e a Red Bull por Pérez. Ambos usaram os três compostos mais duros em um horário similar do dia. Sainz abriu um minuto sobre Pérez, no acumulado de 57 voltas. Ok, é improvável que a Ferrari seja um segundo por volta mais rápido que a Red Bull ao longo da corrida. Mas esses foram os números registrados. Então pode ser que a Red Bull tenha corrido com mais combustível. Ou talvez pelo fato de o carro ter muitas aberturas de ventilação, Pérez tenha corrido com menos potência que a Ferrari. No terceiro dia de testes, Leclerc só completou dois terços de uma corrida. Ele parecia estar no mesmo ritmo da Red Bull de Verstappen. Então, ao contrário da pré-temporada de 2023, parece que a Ferrari pode ter sacrificado um pouco de velocidade e uma volta para ficar mais próxima da Red Bull ao longo de uma corrida inteira. Na maior parte dos testes, os jornalistas ficaram tentando entender quem realmente parece ser o best of the rest. Não houve consenso, o que dá a entender que um grupo de 3 a 5 equipes briga pelo segundo lugar. Sem uma ordem definida, a Ferrari, a Mercedes e a McLaren foram mais citadas. Depois aparecem a Aston Martin e a RB. Aliás, a RB foi citada na rabeira desse grupo. Mas nenhum jornalista com quem a gente falou quis cravar a favorita. De qualquer forma, a Ferrari se destacou tecnicamente. A Aston Martin chegou a deixar uma impressão tão boa quanto a Ferrari, apesar de ninguém saber o nível de combustível, nem a configuração do motor que ela usou. O tempo de volta acabou não sendo tão bom. À medida que foi acumulando voltas, a impressão de a Aston Martin estar tão forte quanto a Ferrari ou mesmo a McLaren foi enfraquecendo. Para falar em McLaren, ela e a Mercedes deixaram pontos de interrogação. Lando Norris disse que a McLaren está muito atrás da Red Bull e da Ferrari. E disse que, com as corridas mais longas, o carro parecia sofrer com a degradação dos pneus. O CEO da McLaren, Zach Brown, disse em um breve encontro com o time da The Race no paddock que acha que a Ferrari está bem à frente dentro desse grupo. Portanto, a posição da McLaren é de que ela não acredita estar à frente da Ferrari. Daniel Ricciardo, da RB, tem opinião parecida. Ele acredita que a Ferrari esteja junto com a Red Bull, com uma presença certa nos pódios. Quanto à Mercedes, ela parecia difícil de pilotar, mesmo parecendo estar do que estava um ano atrás. Dessa vez, nenhum dos pilotos fingiu que o carro pode desafiar a Red Bull. A avaliação da Mercedes no final da pré-temporada foi muito mais positiva que a equipe já teve na era das regras atuais. Porém, ainda ficou uma ressalva. A equipe sabe que tem que melhorar o desempenho. Então, terminada a pré-temporada no Bahrein, a Red Bull pinta claramente como líder. A Aston Martin ainda carece de ritmo puro. A McLaren está lutando com o gerenciamento de pneus. A Mercedes ainda precisa de dados e corridas longas. Por outro lado, ela consegue igualar a Ferrari em uma única volta, mas só depois de levar três dias para ajustar o setup do carro. Para a Ferrari, tudo se encaixou bem na pré-temporada. É por isso que os pilotos da Red Bull devem ver com frequência um carro vermelho quando olharem pelo espelho retrovisor. A CIDADE NO BRASIL